Tá preso o homem considerado foragido número um do Rio Grande do Sul. Ele foi encontrado após uma série de fugas até no exterior. O investigado foi preso em restaurante na Barra da Tijuca, num trabalho de equipe de inteligência e investigação impressionante. Caiu Alex, tá esse pra gente. Rodou. Foi uma prisão com estilo de filme americano. Fernando Luiz Duval Jr., que estava escondido em Orlando, nos Estados Unidos, desde o início do ano, foi encontrado em um restaurante na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O investigado foi preso por policiais à paisana, no momento em que almoçava com a família. Nós sabíamos, a todo momento, que a ação era de alto risco. O preso, além de piloto de aeronaves, ele é piloto automobilístico. Ele corria em pistas, então nós não teríamos, não seria prudente, da nossa forma, por exemplo, abordar ele no veículo, conduzindo o veículo. Muito provavelmente nós perderíamos ele. Ele ainda tentou esconder o telefone celular, que foi passado para a esposa. Essa agilidade, por exemplo, auxiliou para que ele não conseguisse quebrar o telefone celular, que foi o principal objetivo dele. Em seguida, os policiais civis do Rio Grande do Sul seguiram com ele para ser levado à viatura descaracterizada. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fernando Duval era um foragido procurado pelo tráfico internacional de drogas. O nome dele já estava incluso na lista de difusão vermelha da Interpol. Ele é um piloto experiente de aeronaves e também era considerado um dos principais traficantes internacionais de países como Bolívia, Peru e o próprio Brasil. Ele domina as rotas de tráfico internacional de países produtores, como Peru, Bolívia e Equador. Sabe o esquema logístico para transporte. Fernando era considerado pela Polícia Civil como o foragido número um do Estado. A polícia informou ainda que ele foi preso preventivamente por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os entorpecentes eram trazidos também do Paraguai para o Rio Grande do Sul. Além disso, o investigado seria traficante de armas de guerra, como metralhadoras, capazes de derrubar aeronaves. A caçada só terminou com o retorno do suspeito ao Brasil. No fim da tarde desta segunda-feira, chegou no Estado mais uma vez em um avião. Mas desta vez, a aeronave da Polícia Civil, que foi retirada justamente de traficantes de drogas. Essa é uma apreensão que até foi realizada pela Polícia Federal em outro Estado da Federação. E ela é usada não só nas operações da Polícia Civil, mas também em deslocamentos necessários aqui no Estado ou para fora do Estado.